Olá, crianças! Olá, família! Tia Cris, espero que seja tudo bem com vocês em casa. Tia Cris trouxe mais uma atividade para vocês. A atividade do dia é Encontro Tesouro. Nessa atividade, tem a proposta de trabalhar a coordenação motora, percepção visual e tátil e a concentração. E para a realização da atividade, nós vamos precisar de um recipiente, um recipiente, grande fundo, bastante arroz e alguns objetos. E nessa atividade, nossos pequenos caçadores de tesouro têm a proposta de se divertirem e de encontrar os objetos no meio do arroz. Mamãe e papai, fiquem bastante atentos na realização das atividades, tomem muito cuidado para os bebês não colocarem o arroz na boca e até mesmo os objetos que estão aqui, que vai estar na atividade, tá? A Tia Cris deseja um bom dia para vocês e até a próxima aula!